Presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos, Rassorumalo o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, ira nia gabinete quarta-feira, né? Iassorumuto, né? Presidente Tribunal Recurso, o Rússubo do Parlamento, atua a acelera discussão da alteração da lei de eleição presidencial. Deolindo explica, alteração da legislação hiracne precisa finalizar mínimo fulangnem antes de realizar a eleição. A eleição presidencial é atinando o inmai. Então, ira discussão e a Parlamento Rassi, que o Governo Rassi, que não ira alteração da lei de eleição presidencial, mesmo que eleição seja atinando o inmai. Então, ira discussão, não é? Como é, poliamos a sua excelência, Presidente do Parlamento Nacional, para que o Emílio Rassi, que o Governo Rassi, que o Governo Rassi, que o Governo Rassi está em consideração, que o Governo Rassi está em consideração, para o tempo, para a discussão e a audiência pública na entidade de Sira, para que nós possamos opinião técnica para o Tribunal RACI, para que nós possamos fazer a competência na competência do Supremo Tribunal RACI, para que nós possamos fazer a competência do Supremo Tribunal RACI. Para que nós possamos fazer a competência do Supremo Tribunal RACI, porque nós possamos fazer a competência da unidade do Supremo Tribunal RACI que nós possamos Virtulo Tribunal RACI, para que nós possamos uma ótica質ação sobre a competência do Supremo Tribunal RACI. O sistema de coordenação entre as instituições e as situações são difíceis. O problema é que a gente tem que regular para o auxílio, se a gente tem que ser visto que a gente sente prejudicado. Mais ou menos a substância para a gente pode ser. Alteração, lei e lição presidencial, horas nidadão, e na Comissão A, o de ralo, discussão na Beclean, ligou-se audiência ao Ministério Relevante Sira, a Nessã, Ministro Estatal Miguel Pereira, ex-ministro estatal Sira, no nosso órgão eleitoral, está com o CNE. Fátima Pereira, Elugayo Gêmen.